Zumbi dos Palmares, nascido em 1655, é uma das figuras mais emblemáticas da resistência negra no Brasil colonial. Ele foi um líder do quilombo dos Palmares, uma comunidade de escravos africanos fugidos que se estabeleceu na Serra da Barriga, na atual região de Alagoas. Sua vida e luta simbolizam a resistência contra a opressão e a busca incessante pela liberdade. Zumbi nasceu livre em Palmares, mas foi capturado ainda criança por forças coloniais e entregue a um missionário católico, o padre Antônio Melo. Batizado como Francisco, Zumbi foi educado na fé cristã e aprendeu a ler, escrever e falar português. No entanto, aos 15 anos, ele fugiu do cativeiro e retornou a Palmares, onde rapidamente se destacou como líder militar devido a sua inteligência e habilidades estratégicas. Palmares, durante a liderança de Zumbi, se tornou uma fortaleza de resistência contra o colonialismo português. Ele defendia a liberdade incondicional para todos os negros, rejeitando acordos que envolvessem submissão ou concessões aos colonizadores. Esta postura o colocou em oposição à Ganga Zumba, outro líder de Palmares, que havia negociado um tratado de paz com os portugueses em 1678. O tratado oferecia liberdade parcial em troca de lealdade à coroa portuguesa, mas Zumbi e seus seguidores acreditavam que a verdadeira liberdade não deveria ser negociada. Sob a liderança de Zumbi, Palmares resistiu a várias expedições militares enviadas para destruir o quilombo. Sua habilidade em mobilizar e liderar os quilombolas foi crucial para a defesa de Palmares durante anos. No entanto, em 1694, uma grande expedição liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho conseguiu invadir e destruir a principal fortificação de Palmares. Mesmo assim, Zumbi escapou e continuou a luta de guerrilha contra os colonizadores. Zumbi foi traído por um de seus homens e capturado em 20 de novembro de 1695. Ele foi brutalmente executado, e sua cabeça foi exposta em Recife como um aviso para outros escravos que pensassem em se rebelar. No entanto, em vez de apagar sua memória, a execução de Zumbi consolidou seu status de mártir e símbolo da resistência negra. O legado de Zumbi dos Palmares é celebrado anualmente no Brasil no dia 20 de novembro, conhecido como o Dia da Consciência Negra. Esta data serve para lembrar a luta dos negros contra a escravidão e a discriminação, e para celebrar a cultura e a história afro-brasileira. Zumbi permanece uma inspiração para movimentos de justiça social e igualdade, simbolizando a luta contínua pela liberdade e pelos direitos humanos. Se gostou nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.